Não adianta, Estela. Por enquanto eu não assino essa separação. Por que, Dinar? Isso parece uma vingança mesquinha. Isto é só a sua opinião. Deixa o Théo ser feliz de uma vez, vai. Com aquela magricela horrorosa? Nunca. Com aquela magricela gorda, preta, roxa, alta. Você não tem nada a ver com isso. Como é que não tem? As coisas não são assim não, Estela. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar. Mas pensar em quê, criatura? Vocês já estão separados. Não há mais nada pra fazer. Claro que há. Nós fomos casados durante sete anos. Ah, isso o tempo não conta nessas horas. Faz favor. Olha, eu tô olhando pra você e tô vendo o Ismael aqui na minha frente. Tá igual, hein? É uma comparação ridícula essa. Não, não é ridícula. Eu estou sentindo, pelo Ismael, exatamente o que o Théo anda sentindo por você. Sabe o que é isso, minha irmã? Isso é raiva. Isso é ódio. Meu caso é completamente diferente do seu. Não, não é, não. Nós dois, eu e o Théo, somos vítimas. Por que vocês fazem isso, hein? Maldade? Não tem nada a ver com maldade. Ah, não. É bondade por acaso, Dinah? Misericórdia? Coitado. Eu fico imaginando o Théo exatamente igual a mim, sonhando com a liberdade dele. Nós dois vamos afundar no mesmo barco. É isso. Eu não sou igual o Ismael. É, sim, senhora. É claro que eu não sou. Mas que briga é essa? A culpa é dela. Não, a culpa é dela que não quer ouvir umas verdades, mamãe. Olha, eu acho bom você me pedir desculpas por esse absurdo que você tá me falando. Eu não sou igual o seu marido. É, exatamente. Nesse ponto é. É tão mesquinha quanto, é malvada, é... É tudo... Chega! Não chega, não. Ou você me pede desculpas ou a nossa amizade termina aqui. Fica à vontade, Dinah? Mas o que é isso, meu Deus? Mamãe, a gente tá indo embora agora. Agora? Agora, já! Espera aí, Dinah! Você quer ficar com a sua filha? Pode, Dinah! Pode ficar. Porque pra mim, chega. Dinah, a gente não pode deixar a Estela de sozinha, Dinah! De sozinha, mamãe. A última coisa é que ela vai ficar sozinha. Tem a Bia, tem os meninos, tem a Zumira, tem o Julião. Pelo amor de Deus, né? Ah, Patrícia, irmã, a gente tá indo embora. Maria, vamos lá. Ah, mãe, eu não quero ir embora, não. Eu quero ficar aqui, tá tão legal. Eu também quero ver a Guilmar. Gente velha sempre se entende. Olha, você beija as crianças, tira bastante fotografia. E você se distrai o máximo, viu, filhinho? Mamãe, fica comigo, fica com a gente, vai. Eu não posso, filho. Eu tenho que ficar lá com a Dinah. Mas se tudo correr bem, talvez eu volte no fim de semana. Quanto? Então, mamãe, a senhora vem ou não vem? Vamos embora. Vai, que a minha irmã tá com pressa. Ô, filha, pra que você foi provocar a sua irmã? O problema da Dinah é que ela não gosta de ouvir certas verdades. Sabe, mamãe? Pathy! Maria, vambora! Meu Deus, quem diria? Mas tão unidas, tão amigas. Cansei de ceder os caprichos da minha irmã. Ah, meu Deus, mamãe. Ô, Maria, pega a minha bolsa e vamos embora, que a dona Dinah tá com pressa. Hum, já vou, dona Maroca. Tá aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui tem o telefone e o endereço da Dinah. Você jura que me liga? Não. Vem, não. Toma, toma, toma. Toma. Vem, vem, vem. 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 Maria, cheguei a esse parâmetro. Tchau, 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 tchau É, pessoal! Olha aqui! Olha o lanche que a Azulmina mandou pra vocês. Ai, que bom! Que bom! Tava morrendo de sede. Tá aqui, Caribe. É tão esperto pra abrir aqui. Tá aqui. Isso. E aí? O pessoal já foi pro Rio. Ah, já? É. E vocês dois aí? Vão namorar ou vão continuar conhecendo a fazenda? Não, o Tato não é meu namorado, não, Antônio. É só meu amigo. Ah, não, o Tato. O Tato é mole mesmo, né? Não pediu ainda pra namorar a Bia.